Quando a gente fala cripe, tem alguns fatores que são a favor da utilização de cripe. Eu sou muito a favor da utilização de cripe. Porque primeiro, estimula o rúmino, o animal começa a ruminar muito cedo, aumenta o bem de peso e favorece uma apartação precoce. Você vai apartar o animal, ele não vai ter, a gente chama aquela quebra da apartação. Porque o animal está lindo, está no leite, você tira o animal, joga no plástico, que é um animal que tem a quebra da apartação. Então, quem passa por esse processo de cripe, ele já não sofre esse problema de quebra da apartação. A mamada controlada é uma técnica utilizada por algumas cabanhas. Tem alguns clientes que fazem mamada controlada. Mas vão aparte e os cordeiros ficam presos. Não começa logo muito recente. Os cordeiros muito novos, eles não podem ficar muito distantes de tamanho, porque ele tem baixa de glicose, fica deficiente da... Ele não tem outra fonte, não estão comendo nenhum concentrado, nenhum orgulhoso. Então, ele depende da mãe. Mas você pode começar isso aí 30 dias antes da apartação, 45 dias. Vai depender do manejo que você for adotar. Certo? Qual é a grande vantagem? Menor dependência da mãe. Porque ele começa a perceber que a mãe não está com medo de ator, eles vão ficar presos. Nessa foto aí, é uma baiazinha, mas ela tem acesso ao sol, que é importante para crescimento, eles terem acesso ao sol. Então, diminuindo a dependência da mãe, você vai ter uma apartação mais precoce. Porque o cripe, quando você faz a mamada controlada, você está estimulando ainda mais o consumo do cripe. Então, vai ter uma apartação mais precoce. E outro ponto que eu falei lá no começo. Mastites. As ovelhas começam a ser apartadas, elas começam naturalmente. Claro que não é 100%, mas a maioria começa naturalmente a diminuir a produção de leite. Então, na apartação, você não tem tanto problema com mastite. A gente tem um problema na urinopultura de mastite. E um colega perguntou, mas Léo, bicho, eu crio vaca e não tem esse problema. Por que você tem ovelha? Aí eu digo, olha, é o seguinte, qual é a apartação das suas vacas aí? Quanto tempo? Essa página, mais precoce, seis meses, mais tardia, oito meses, com a média de sete meses na apartação. Eu digo, bem, a gente está apartando aqui com 70, 80 dias. Quando eu iniciei na urinopultura, a gente apartava seis meses. A gente imitava aí a urinopultura. Então, na verdade, com seis meses o correio não está mamando mais. Ele já tem mais necessidade alguma de estar ao lado da mãe. Então, a gente hoje aparta com 60, com 70, com 90. Então, você tem ainda uma apartação que a ovelha ainda tem produção de leite. Então, se você descuidar, não tem esgotamento, não tiver algum manejo para ela, no final da apartação você vai ter uma quantidade de ovelhas com mastite. Tem uma cabanha aqui que a gente dá assistência, rebanho de Tara, aqui de Alagoas mesmo, que o funcionário lá, toda apartação faz queijo com leite das ovelhas. Faz as ovelhas leiteiras, na raça santinês. A raça santinês tem uma excelente habilidade materna, produção leiteira muito boa, a linhagem que ele trabalha lá na propriedade. E ele faz. Ele ordenha as ovelhas e faz queijo de ovelha com... porque ele faz a apartação precoce e só eu faço isso ou eu perco o peito das minhas ovelhas. Certo?